Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa casa Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, de hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, tem Gustavo Lima, pede uma duvenda Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar o